E aí filhão, quero ver se acertar todas hoje, hein moleque, você tem que treinar, hein moleque, vai lá, acerta lá. Vai lá, vai de novo. Aí, assim mesmo, tem que ter mais pop, vai mano, mais pop, três vezes tem que acertar. Vai mano, se não dropar certinho, você vai ficar sem almoço, hein, vai lá, quero ver. Aí ó, e aí beleza, suave, você é profissional de skate? Não, tem quantos seguidores você tá ganhando? Tem uns mil aí. É, esse aqui é o meu filho aqui, campeão, ganhando vários campeonatos, treinando ele pro X Games, mano, vai ser foda. Tirei uma foto com ele aí, fazer uma divulgação aí, ó. Tirei campeão aqui, ó, várias medalhas, ó. Aqui ó, tem teu troféu aqui também, ó, faz um naipe aí, meu filho, faz aí, ó. Aí ó, faz uma cara legal de campeão, caramba. Aí ó, de pé também legal, valeu hein, mano, brigadão hein. Isso aí, parabéns aí. Ele vai ganhar o X Games uma vez aí, treinando pro X Games, mano. Treina pro X Games aí, pra chegar lá. Ele é campeão. Parabéns pelo filho, continua incentivando ele assim, hein. Não, ele vai ser, vai ser campeão, vai ser campeão. E aí, mano? Beleza? Mano, eu tô com maior sede, velho, você tem água aí pra mim? Água tem, sim. Aí ó. Valeu. Você tem alguma coisa pra comer aí? Tá com fome já? Tá com fome, hein. E a coxinha aqui, ó. Ó, vai lá comer lá. Valeu, irmão. Vai lá. Nossa, tá muito quente hoje, tá mó lua. Agora sim. Ó, foi mesmo já. Tá bom? Mas você tem uma vela pra prestar pra mim, não? Bela, mano. Lógico. O cara passou uma tinta ali, voada ali, tá difícil pra andar. Aqui ó, tá na mão. Valeu. Você tem uma chave, não? Ó, tem sim. Tá bom, Lão? Vou falar pra você. Você não tem um shape, não? Nossa, mas você não traz nada, hein, mano. Ah, mano. Acho que tá ruim. Mas você tem, se tiver. Tem aqui, ó. Ô, louco, dá awesome ainda, mano. Caraca, hein. É o tamanho que você usa? É, eu uso, ó. 825. Obrigado mesmo, hein. Valeu. É nice. Ó, mas vou falar pra você. Tem uma lixa, não? Ah, é. Faltou uma lixa, né? É, não. Dá, né? Ô. Valeu, hein. É nice. Agora é só andar. Caramba. Assim mesmo? Caramba, mano. Todo dia. Ô, louco. Olha quem colou. Logo a mandinha. Uma gata, né? Nossa, vai. Vamos dar uma manobrinha ali pra ela ficar encheada. Claro. Olha que fofinho. Vou ali ensinar o flip pra ele. Vamos aprender o flip? Vamos. Vamos. Nossa, mano. Olha que da gente. Tem que ter uma colarinha. Prima, beleza? Ô, beleza. Você não tem uma câmera aí pra fazer uns takes, não? Precisa fazer umas imagens. Essa é que tinha um carro aqui. Serve? Ô, ô, já salva, mano. Da hora, hein. Firefly. Vai salvar. Fazer uns takes lá, já adoro com você aí, beleza? Beleza. Tem uma câmera pra fazer o comportamento. Você não tem outra câmera, não? Tem sim, lógico. Dois ângulos, né? É, tem que fazer... Tem que aproveitar a honra, mano. O TCLR vai salvar ainda a hora. Oi, aproveitando que você tem tudo, mano. Você não tem um celular pra fazer o Instagram, não, com a internet? Aí, ó. Celularzinha. Já leva o carregador aí. Se caso descarregar, já leva. Já demorou. Já trago isso aí. Vai lá, vai lá. Esse cara não tem nada, não traz nada. Vou tomar meu suco de laranja aqui. Caramba, mano. Todo dia, vou andar no outro... Tava vazio, vou andar no outro palco. Eu tava lá, todo mundo tá. Tô aqui, todo mundo tá também. Fala sério, né? Toda vez. Vou andar em cima do teto pra ver se alguém vai andar. Tem um melhor aqui. Vai, vai. Opa. Oxi. Quem vai? 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 Ai, tá bom, vai. Tá bom. Tem alguém atrás? Deixa eu ver como ficou o biquinho? Vai? Oi, sério. Mano, não esquece de tirar só uma foto, mano. Meu Deus. Não, só me dá pra fazer isso aí. Coloquei as cadeiras. Meu Deus. Vai, deixa eu ver lá. Deixa eu ver como ficou o biquinho só? Deixa eu ver? Não, eu nem vou postar. Caramba, mano. Não é que eu sei tirar nenhuma foto. Faz o Insta aí pra mim, então, para, né? Onde você vai fazer? Aqui mesmo. Na barna? Caralho. Nem quando os caras respeitam, mano. Tá aí, olha lá. Quero os seguidores. Caramba, mano. No mó sol. Me suei todo o meu cabelo. Nossa, tá calor, né? Tá, que nojo. Nossa, que nojo. Vou fazer uma missão com esse moleque ali, que a gente tá de moto, vai ter os seus capacetes. Porra, de novo você, mano. Ah, mas não tem um cap aí, não? Vamos salvar? Começando. Cara, você é demais. Vai lá. Muito obrigado, hein? Tá rendendo vários ali, mas eu preciso de alguém pra fazer o Instagram, velho. Ó, louco, você não traz ninguém, não tem nada. Porra, salvou, hein, mano. Fala aí, vamos fazer uma imagem aí. Ó, calma aí, calma aí. Como que ele vai te acompanhar? Ai, ele vai te acompanhar. Demorou. Até a pouco eu devolvo ele pra você. Beleza. Beleza, vamos lá. Você não tá representando a família, mano. Acorda aí já, tipo... Aí, mano, você tem que treinar, hein? Quero ver você ser campeão, moleque. Você tem que ser um campeão. Ele vai ganhar daquele ninja lá, ninja Houston lá. Você vai ganhar dele, vai ser foda. Boa sorte na caminhada aí, hein? Isso aí. Isso aí, mano. Isso aí, tive. Essa molecada de onde dizia, não traz nada pra pista. É o maior sol, mano. Caiu. 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 Fazer uma selfie? Deixa que eu tire o gás aqui. Ou você vem desse lado, não sei. Ah, mãe, tá uma sal. Não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Vai, caiu aí. Tirou, vai, foi eu. Oxi. Aqui, quem traza? Vamos tirar a porta lá, hein? Vamos tirar a porta lá, hein? Vamos, bota, cata. Agora sim. Vamos. Vamos lá. Vamos lá.